Você dentista, tem dificuldade no manejo dos tecidos periodontais e perimplantares? E muitos dos seus procedimentos de estética e reabilitação dependem disso, mas não conseguem planejar a melhor técnica? Tem dúvidas se existe alguma terapia mais atualizada ou se alcançou o resultado máximo esperado? Infelizmente, muitas habilidades não são desenvolvidas na graduação e muitos profissionais não têm nem ideia do potencial dessa especialidade e ficam limitados em seus atendimentos. Foi pensando nisso que nós do Instituto Área desenvolvemos uma pós-graduação em periodontia com excelência em todas as etapas. Além do compromisso do atendimento clínico para todos os procedimentos, você terá aulas práticas e cirurgias ao vivo interativas em uma infraestrutura moderna e confortável, com o respaldo de profissionais com renome científico internacional que irão te ensinar a planejar, diagnosticar e atender com segurança seus pacientes. Vire a chave na sua carreira odontológica. Clique no link e saiba mais!